O esquema aqui é fazer bem por dentro, essa é a primeira perna, ai! Ah, nossa senhora! O que aconteceu ali? Sejam bem-vindos, senhores, a mais um vídeo no canal do Turco. Estamos em uma corridinha online, uma liga privada, eu não sei o nome da liga, esqueci o nome, esqueci o nome do campeonato, mas depois eu coloco no título aí e vai estar tudo certo. O que não está nada certo é a minha classificação, eu não consegui dar uma volta sem errar. Aliás, eu consegui dar uma em 1,54, eu tinha feito 1,52,9 no practice, fiz 1,54,8, então, como consequência, eu estou largando. Nossa, na vigésima terceira posição. Enfim, o que temos para hoje? São meia, hein? São meia hora, são 30 minutos de corrida. E vamos tentar sobreviver a todos eles. Eu não sei se vai ter que fazer pit stop. De qualquer forma, eu coloquei aqui, por via das dúvidas, 7,5 litros para recarregar de combustível e não trocar pneus, porque, né, ninguém merece trocar pneu com meia hora de corrida. Vamos embora! É agora, querido! Nos verde, largamos! Vamos lá! Cuidado com a primeira curva! Minha! Minha! Ai, 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 caralho! Puta que pariu! Acho que eu caguei ali, hein? Minha! 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 Nossa senhora! Vamos com calma! O negócio está... Está feio aqui. Depois eu peço desculpa. Eu não sei, ele deu uma freadinha ali, cara. Eu meio que bati na traseira dele totalmente sem querer. Mas... Se tem alguém que foi culpado... Se tem alguém que foi culpado... Caralho! 12x na primeira volta! Vamos ver como que o meu carro está... Vamos ver como que o meu carro está... Está meio lento já... Vamos ver como que o meu carro está... Mas que bosta, hein? Que pariu! Eu errei totalmente... Vamos concentrar aqui... Porque tem... Uma cacetada de tempo ainda... Vamos lá... Para que ele não queira bater em mim... Vamos lá... Vamos lá... Nossa! O líder bateu? Jesus É, cara, não quero bater em você, não Olha a trindade, desculpa aí Acho que eu bati na sua lateral da outra vez Eu não lembro nem na traseira de quem eu bati Achei aquela hora É Eu fico chateado, não gosto de prejudicar a corrida de ninguém Vamos lá, vamos ver o que eu consigo fazer Acho que estou em vigésimo Estou em vigésimo terceiro Tudo bem, tudo bem Todo mundo se acalmando Acho que estou meio sem velocidade Ah, não chegam nos carros Nossa, 13x Jesus amado Nós vamos rodando Do meu lado Está do meu lado ainda Fica aí, querido Boa disputa 10º e 8º 10º e 8º Aqui para o coxinho Aqui para o coxinho Aqui para o coxinho Aqui para o coxinho Agora saindo da corrida Vamos ver, vamos ver, vamos ver O que eu consigo fazer Bom As coisas estão estabilizando 24 minutos ainda O esquema aqui é fazer bem por dentro O 4S, a primeira perna Ai Ah, nossa senhora O que aconteceu ali? Jesus amado Nossa senhora Uh Uh Pô, tem uma galera na minha cola agora Mas fazer o que? Só de estar vivo Vamos lá 1.1 atrás de mim vai chegar no VARF Não tem jeito Eita Eita Saquei de marcha muito cedo Saquei de marcha muito tarde Demora ao certo, tá? Nossa, cara Que... Eu não sei O que eu fiz ali? Como que eu consegui escapar Daquilo ali? Eu sei que deu certo Uh Ah, cara Merda, merda, merda Errei Errei Décima quarta posição Errou Perdi dois décimos ali, tá bom Estou tentando acalmar para as coisas se estabilizarem Eu fiz duas tagadas monumentais na primeira volta, né? Uma ali no S Uma ali no S Opa, opa Dá uma volta para a pista Porque na grama Não se pilota Ai Ah não, querido Vai doer, isso aqui vai doer um tanto, cara Está bonito Está bonito O problema é que nesses trupés assim Eu sempre me dou mal, cara Eu não só não consigo passar quem se envolveu na treta toda ali Como o pessoal de trás chega em mim e passa Está vendo? Está vendo? Chegando em mim ali Cara, você não vai ver pelo lado, né? Nossa, mano Agora eu não tive culpa não Porra Sacanagem O cara freia com tudo ali, cara Não tem cabimento Dessa vez não tive culpa não Vamos ver Tem como ali Estava tentando Eu soltei o pé até antes, cara Não tem problema em falar que é quando eu erro não, mas Mas, dessa vez, não foi o caso. Acho que tem 17x já. Deixar a treta ali na frente. Que saco! Mesmo assim, mesmo não tendo culpa, é chato! Porque fica aquela discussão, será que foi errado? Será que não estava errado? Aqui! Ali não freia daquele jeito, cara! Saco, viu? Quatro tóxicos! Bom, né? Não sei o que falar. Pedir desculpas e seguir em frente. Vamos lá. Vamos lá! Vamos lá! Vamos lá! Vamos lá! Vamos lá, vamos lá... Caralho, que barulheira! Não sei se vocês estão ouvindo essa barulheira toda aqui na minha janela... Porque eu moro no quinto andar, hein? Bastante gente perto de mim... Combustível dá para mais dez voltas... Mais dezesseis minutos? Acho que não vai dar não... Não vai precisar parar não... Que chato, vou tentar pegar bem mais leve na segunda bateria... Vamos lá, vamos lá... Para o laranjinho, vamos lá... Ele vai apresentando leves sinais de desgastes... Muito bom, muito bom... É um ritmo ok aqui, na verdade... O duro foi aquilo que eu falei, lembra? Se tem as tretas ali, cara... E aí embola tudo... A chance de dar merda... É gigante... Se fosse na F1 tinha sido penalizado... Com 200 posições no grid... Se fosse na Indy... Não sei se vocês viram a primeira etapa da temporada 2018... Teve um atropelamento na curva 1... Teve um atropelamento na curva 1... Falta duas voltas para o final... Se fosse na Indy, cara... Se não puniram... Aquilo lá... Com certeza eu não iria me punir também... Mas, enfim... Nesse caso eu acho que eu mereço ser punido... E acho que eu vou ser punido... Pelo menos pelo... Pelo... Acidente da primeira... Na primeira volta... Nessa parte aqui... Chaco, viu? Agora estamos aqui... Muito bem... Prostrado... Prostrado que eu falo? Prostado... Prostrado... Sei lá... Atrás... Do cloto número 13... Senhor Rafael Trindade... No qual eu também... Dei uma porrada... Na primeira volta... Cara... Opa... Nós já temos... Luz piscando? Ah... Não era a volta! Ai, cara... Ferrar ali... Fui olhar ali... Errei totalmente... Quantos minutos? Doze minutos... Doze minutos... E agora? Ah... 8.5 voltas... Tá marcando aqui? Por que que tá piscando já? Se ninguém parar... Não vou parar não... Estranho... Será que ele marca tão cedo assim? Bom... Vamos esperar... Eu tenho um off-track só... E o resto... Quatro... Pancadas de... 4x... Triste, viu? Vai passar esse cara... Ele tá ficando meio lento... Vamos ver o que vai acontecer... Fazer certinho essa subida aqui... Mas eu vou mal nela, cara... Mais ou menos... Mas mesmo assim... Ele saiu bem... Ó... 7.4 voltas faltando... De combustível... Pra 10 minutos... Não tem como... Precisar parar... Nossa, cara... Mas então... Eu não sei... Se eu vou muito bem aqui... Vamos lá... Tentar passar agora... Ai, caralho... Nossa senhora... Errei totalmente... Também é um X bonito... Merecido... Ai, ai... Hoje tá feio... O pneuzinho já era... Cuidado porque... Tem gente atrás de mim... Agora... Tem gente atrás de mim... Tevei de novo... É... Eu errei... Vamos lá, mais uma vez, mais uma vez, tentar não tomar X dessa vez. Tomar X, eu não tomei X, mas eu fiz tão lento aqui que ele está do meu lado. Não dá no laranjinha ali, eu vou deixar passar. Ô cara, mas não vem do meu lado não, querido. Nossa, não sei como ele não bateu na minha traseira. Vamos lá, de novo. Cinco voltas de combustível, acho que vai dar sim. Não é possível. Ele vai me jogar com os blocos, então ele vai bater. Passamos, não sei por quanto tempo, mas passamos. Seis minutos, faltando cinco voltas. Nossa senhora, eu preciso errar tanto assim, cara? Saco, 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 eu já estou por dentro. No laranja, por si. Minha, o negócio está tenso. Vamos ver o que acontece agora. Cerca de quatro voltas de combustível, cinco minutos de corrida. Tem jeito no vácuo, cara. É, vai ser isso aqui até o fim, pelo visto. Nossa, ele fez muito bem agora. Caralho, parabéns. Agora você espalhou, né, queridão? Caralho, parabéns. Caralho, parabéns. Caralho, parabéns. Nossa senhora. Bonita briga aqui. Muito bom, muito bom. Essa soltadinha no acelerador quebrou minhas pernas. Três minutos de corrida. Três minutos de corrida. Viu você, duas voltas e meia. Nossa. Eu não sei. Não sei o que fazer. Não sei o que fazer. Se ele chega. Meu volante está torto. Não meu volante no jogo, meu suporte. Eu estou com um cagaço de fazer essa curva, cara. Estou fazendo ela muito devagar. Décima segunda posição. Fiz bem laranjinha. Vou fazer esse miolo todo. Ah! Bosta! Errei! 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 Ah, errei! 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 Tudo bem! Tirando as cagadinhas que eu fiz ali, eu não vou num jogo sujo, a última volta, tudo bem também, se perder a posição para esse aqui, vamos tentar alguma coisa, né? Essa é uma segunda posição, teria sido um bom resultado, não tivesse sido todo cagado no começo, principalmente no começo, no começo, né? Depois foram boas e limpas disputas. E aí? Mas não é toda corrida que você consegue fazer do lado, no laranjinho, lá do lado, assim, foi bonito. Muito bom. Só um milagre agora. Vamos ver. Ai, caceta! Nós dois erramos. Uh, tá bom. Saco! Eu fui na dele, cara, meio que freiei onde ele ia frear. Tudo bem, tudo bem. É isso aí, senhores. Com exceção da... Da merda do começo ali. Foi uma boa corrida. Pedi desculpa pro pessoal, provavelmente vou tomar alguma punição. Mas, enfim... É isso aí. Senhores, peraí. Parar aqui. Uh! É isso aí. Enfim, acontece. A gente se vê no próximo vídeo, a bateria 2 vai no ar daqui a dois dias, ou quando eu conseguir editar e subir, beleza? Então, até mais, pessoal. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Obrigado.